Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson, do The Game Father, que aqui vos fala. Olá, hoje nós temos esse joguinho, que na verdade não é um joguinho, é um jogaço, que é o famoso Marco Polo, ou as viagens de Marco Polo. É um euro super bem conceituado no mercado, foi um dos primeiros que eu comprei aqui para a minha coleção, eu acho que não é diferente, quem está começando no hobby e realmente quer se aventurar por um euro mais, médio, forte, um pouco mais complexo, esse jogo aqui é padrão, recomendação de todos os sites de compra, de todos os sites de games, de board games, é super famoso, é o viagem de Marco Polo, né? É esse aqui. Já está no mercado há bastante tempo, jogo excelente, e o objetivo desse vídeo aqui não é ficar mostrando Marco Polo, né, gente? Porque Marco Polo, acho que todo mundo já está careca de saber como que é o jogo, como que ele funciona, é na verdade tentar fazer um comparativo, porque estão sendo veiculadas aí diversas notícias do Marco Polo 2, que foi aí veiculado na feira de Essen recentemente, tem previsão de lançamento para o ano que vem, 2020, já tem uma galera que jogou, já tem bastante vídeo na internet, inclusive no canal... canal famoso aí do Tom Vassel, ele tem lá um vídeo que é onde ele explica as regras rapidamente, eu gosto muito dos vídeos dele, apesar de serem em inglês, né? Ele fala muito rápido assim, mas ele explica muito bem os jogos, inclusive as opiniões dele eu adoro assistir. Então, Marco Polo 2, o pessoal se questiona, né? Será que ele vem para substituir o Marco Polo? Será que ele é um complemento do Marco Polo? Será que ele é uma expansão do Marco Polo? Eu acho que nenhuma dessas coisas a gente pode afirmar com certeza. O que a gente sabe, e lendo aí bastante fóruns e bastante opiniões das pessoas que jogaram e que analisaram esse jogo, eles dizem que um jogo é totalmente... não é totalmente diferente, mas é tipo um complemento do outro, na verdade são jogos distintos, onde o Marco Polo normal, original, o primeiro que foi lançado, ele tem um conceito de ser mais travado, né? Do ponto de vista de quem quer um jogo euro assim fluido, que não gosta daquelas coisas que você tem que ficar meio que pensando demais, né? Não poderia dizer que ele é um brain burner, eu acho que não, mas tem momentos do jogo em que realmente você se sente meio perdido. Qual a ação que eu vou fazer agora e viajar nesse jogo, né? Ele tem um mapa enorme, aquele mapa... bom, vocês conhecem, né? Aquele mapão gigante, cheio de cidades lá do oriente, onde o Marco Polo viajou junto com os companheiros dele. Estou até com o mapa aqui. É esse mapa gigantesco aqui, ó. E tem as cidades e tal. Então, viajar por essas cidades é algo extremamente complicado, porque você precisa de, primeiro, ter os recursos necessários, camelos, a parte de movimentação dele é muito amarrada, e você tem que fazer a alocação de dados ali, você tem um espaço só para alocar dados, você já alocou o segundo que vai alocar, ele já tem que pagar um custo, além disso, para poder andar, você tem que pagar custo, você tem que pagar... Meu, você só paga nesse jogo aí, então para viajar é muito custoso. Coisa que já não acontece no Marco Polo 2. Ele é um jogo que veio para... não sei se o pessoal fez uma revisão, acho que para tornar ele um jogo mais dinâmico, né? Vamos dizer, um jogo mais alegre, no qual você pode realmente viajar. Você viaja. Porque aí os contratos, você não compra eles como uma ação. Os contratos, eles estão distribuídos nas cidades, então você é obrigado a viajar para pegar esses contratos. Então é isso que eu achei interessante. Então eu vou fazer um apanhado aqui, geral, das regras, para vocês entenderem as principais nuances que mudaram entre um jogo e outro, e aí vocês vão me perguntar, mas será que vale a pena vender esse Marco Polo que eu tenho, esperar lançar, de repente, o segundo Marco Polo, para ter somente um ou outro na coleção? Será que vale a pena ter os dois? Bom, depois eu vou entrar nesse mérito da questão, mas agora a grande sacada aqui é fazer o comparativo entre os dois. Olha só, para quem acha que o Marco Polo é um jogo travado, isso depende do ponto de vista, né? Porque eu particularmente gosto de um jogo que me traz um desafio a mais. Esse jogo aqui, ele traz bastante desafio do ponto de vista e você tem que pensar a estratégia, que se tem cartas de objetivo, você tem que cumprir esses objetivos andando pelo mapa. Eu fiz uma jogatina outro dia aqui com o Beggs e o Harrison, que são colaboradores do canal, como vocês vêm acompanhando nos vídeos. Você pode optar por realmente ficarem apenas um ou dois espaços ali tentando cumprir o maior número de contratos possível. Dá para fazer isso, você não obrigatoriamente tem que viajar. Coisa que no segundo ele já obriga você a viajar para pegar os contratos. Então, eles meio que destravaram essa mecânica aí. Mas veja só, eu queria abordar aqui duas coisas do Marco Polo original. Na verdade, três. Ele tem uma expansão que se chama Os Companheiros de Marco Polo. Na verdade, ele não muda muita coisa no jogo, ele só acrescenta a cidade de Veneza para você ter mais opções para poder fazer mais pontos de vitória e tal. Tem mais cidades que você pode alocar lá as suas cabaninhas lá na sua tenda, né? No meio da... ali é quando você chega na cidade. Mas tem duas mini... Eu posso dizer que são mini expansões que tem no mercado que muita gente não conhece e que não foram lançadas aqui no Brasil. Então, eu queria compartilhar essa informação com vocês porque eu não sei se todo mundo conhece. Eu tenho essas duas expansões aqui e você acha elas em sites internacionais. Não custa tão caro. Dependendo se você pesquisar, dependendo do vendedor, você consegue achar um preço até que legal, viu? Então, a gente tem aqui... Eu vou até mostrar para vocês... Na verdade, eu estava aqui dando uma bizoiada no Board Game Geek. A gente já vai falar disso aí. Mas eu achei esses componentes para venda lá no eBay. Então, são dois, tá? Um é o que eles chamam dessa mini expansão aqui que são novos personagens e caminhos secretos. Na verdade, o termo dele em inglês é o The Secret Path of Marco Polo, né? Que são os caminhos secretos de Marco Polo. É isso mesmo que eu estou confundindo. Espera aí, tem duas, né? Não, na verdade não. Essa daqui é a outra expansão. Essa expansão aqui é a chamada Os Novos Personagens. The New Characters, em inglês. Então, o que vem nessa mini expansão aqui? Ela vem, cara, uns negócios bem legais, viu? Espera aí que eu... Deixa eu puxar um pouquinho para cá a tela. Olha só. Ela tem umas coisas legais. Nesse caso aqui está custando... Eu peguei um vendedor qualquer aqui, tá, gente? Esse vendedor aqui está saindo por R$61,00. O valor normal, mais o frete aqui, que aproximadamente sai em torno de R$25,00, mais ou menos, né? R$30,00, desculpa. R$30,00, então você faz R$100,00, vai essa expansão aqui. Vai sair R$100,00, é uma coisa de um jogo, né? Se você for ver, tem jogos que custam R$100,00 no mercado. Mas se você realmente é fanático por esse jogo aqui, eu acho que vale a pena ter, porque são duas expansões que fazem esse processo de destravamento da partida. Eles meio que dão uma destravada no jogo, se é isso que você está procurando aqui no Marco Polo original. Por que ele destrava? Esse aqui... Deixa eu ver se dá para aumentar a imagem aqui, de forma que vocês consigam ver realmente os componentes. Olha só. Ele tem esses Gifts. Então ele traz quatro novos personagens, que tem uns Power aqui bem interessantes, não vou entrar no mérito deles. Ele traz mais quatro fichas de contrato, e mais essa outra fichinha aqui que acompanha o personagem, um dos personagens aqui. Então ele traz esses Gifts, que são esses tilesinhos aqui. Então, quando você inclui essa ficha de cidade... Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Já já mostro. Ele inclui uma ficha de cidade, que é essa que está no cantinho direito aqui. Então essa ficha de cidade é legal você incluir no jogo, se você for usar a expansão, porque não faz sentido você não incluir ela se você estiver usando a expansão. Ela te dá um Gift por turno de jogo. Então a cada vez que você... Se você tiver lá uma cabaninha naquela cidade onde tem essa talha de cidade, você ganha um Gift. Um Gift é o quê? São esses circulozinhos aí. Cada um dá um Gift diferente. Esse aqui, por exemplo, dá três camelos. Esse aqui... Deixa eu ver aqui. Esse aqui dá três camelos. Esse aqui dá dois contratos. Esse aqui deixa você dar um movimento a mais. Esse aqui você ganha um dado preto e ganha três moedas. Então tem vários Gifts aí, de forma que você consegue melhorar um pouco a sua jogabilidade. Então essa é uma expansão e tem a outra, que aí sim são os Secret Paths, cara. Esse daqui não dá para expandir a imagem aqui, né? Ou dá, dá. Então esse Secret Paths, cara, é que eu achei a grande sacada desse Marco Polo aqui, que os caras perceberam e lançaram essa mini expansão aqui de uma destravada. O que acontece? Esse Secret Paths, ele também tem um outro personagem. Ele tem também uma taia de cidade, que é essa que está aqui embaixo, no canto direito. Essa taia de cidade te dá um Secret Path por turno. O Secret Path é o quê? É um caminho secreto. Então você pode ir de um lugar do mapa até o outro, gastando uma ação para isso. Então olha só, essa aqui que está visível aqui embaixo, ela vai de Beijing até Sumatra. Então você tem que estar em Beijing e aí você usa uma ação para ir até Sumatra fazendo esse caminho secreto. Então isso poupa um tempo enorme no jogo. Se você tem objetivos para cumprir em diferentes partes do mapa, dependendo da cartinha que você pega, aí também é um pouco de sorte, né, gente? Tem o deckzinho lá, você tem que comprar e aí você consegue fazer esse tipo de viagem aí. Inclusive essas cartas, se elas não te interessaram, você consegue vender por um custo, que é esse custo que está aqui na parte de cima. Então essa aqui está custando quanto? Eu nem vi aqui, deixa eu ver quanto é que está custando esse aqui. Esse aqui está saindo... É, esse aqui já está mais caro. Também está vindo lá de fora, né? Está vindo lá da Inglaterra, lá de United Kingdom. Está aí 62 mais... Não, esse aqui está muito caro. Esse aqui está quase 200 palmas. Não, tem outros vendedores aí. Se você procurar com calma, você acha. Então são duas mini expansões, eu não sei se vocês conheciam ela já, deixa eu até mostrar aqui mais de perto. Vou voltar aqui, vou mostrar para vocês mais de perto. Repara não que o Mr. Amos está de bermuda com a perna peluda ali no canto. Olha aqui. Então o que acontece? Essa expansão do lado de cá é a expansão dos Gifts. São os New Characters. Então você tem aqui, ó... Quatro novos tiles de personagens, né? Esse cara aqui... Depois tem que ler ele direitinho manual, mas aqui, ó... Quando você colocar um Outpost, que é o posto avançado, você já ganha um ponto de vitória. Se você tiver dois, você ganha uma moeda. Se você tiver três, ganha um camelo. Quatro, você ganha uma pimenta. E assim por diante. Esse outro aqui é o cara do Secret Paths, ó. Esse aqui. Então é o Frade Nicolau, ali, ó. Então automaticamente você ganha dois Gifts da Geologo de cara, que é essa outra tile aqui, ó. Você ganha isso aqui automaticamente na hora que você recebe esse... Esse personagem. E aí, ó... Os outros poderes... Cada turno você pode pegar três tilesinhas daquela de Gifts, de Presentes, e escolher uma. Todo turno. Legal, né? Esse personagem. Esse outro aqui, ó, que veio junto... É... Quando você aloca um dado aqui, nesta carta, dá pra você alocar um dado aqui, ó. Você ganha dois daqueles itens ali, mais dois camelos, ó. Ou quando você aloca um dado aqui, você pode andar um espaço. Então, tá vendo? Ele vai destravando a partida. Esse aqui... Esse aqui não sei bem o que que é. Acho que você pega seis cartas. Tem que ler aqui na Zega, tá, gente? Você pega seis cartas aqui de Secret Paths, acho. Escolhe uma delas, alguma coisa assim. E esses daqui são os... Essa aqui é a tilezinha de cidade que eu falei, ó. Que você coloca na cidade lá que você pode ganhar. Tá vendo que ele tem uma exclamaçãozinha? Você pode ganhar sempre um Gifts. E aí você tem os Gifts aqui, ó. Esse aqui te dá camelos. Se você tiver ele, é de uso único, tá? Que tem esse raiozinho aqui de uso único. Esse aqui você ganha automaticamente dois contratos. Tá vendo? Então, tem vários, ó. Tem vários Gifts aqui que dá pra você usar. Eles ficam todos assim, cobertos, né? Fica tudo com a face virada pro outro lado, ó. E aí você sortia e pega, ó. Legal, né? E aí como o manual de regras aqui, ele vem impresso isso aqui, ó. Ele não tem... Na verdade, ele vem em inglês, tá? Isso aqui eu imprimi lá na Ludopédia. Tem lá o manual em português, ó. Explica direitinho as regras dele. Tá? Eu achei muito interessante. E aí a gente tem a outra expansão que é essa daqui, ó. Essa daqui vem no envelope bonitinho. E esse aqui é o personagem que vem junto, ó. É o tal do... Como é que chama aqui? André de... Longmeju... Longmeu. Longmeu. Aqui é. André de Longmeu. Então, ó. Ele como ação aqui, você pode pegar dois Secret Paths e escolher um. Todo turno você faz isso aí. Aí ele vem com a taxidência de cidade também, os Secret Paths ali, ó. Tá? E aí ele tem os Secret Paths. Então vem o manualzinho de regra aqui, tá vendo? Em Germany. Em alemão, mas aí na parte de trás tem English. Aqui, ó. Inglês aqui. Então aqui, blá, blá, blá. Explica as regras, e tal. E é o que você tem, tá vendo? Esse aqui é um Secret Path, ó. É de Sumatra até Xi'an. Xi'an. Sei lá, Xi'an. Como é que fala isso? Se essa carta não te interessar, você pode vender ela e ganhar uma seda, né? Ganhar uma seda lá. Então tem um monte de carta aqui, ó. Você vai colecionando isso aqui, cara. Isso aqui te ajuda muito na hora de viajar. Então, cara, meu. Achei sensacional essas duas minisfunções aqui. Se você é fãzão do Marco Polo, esse jogaço aqui, cara, vale muito a pena você pegar essas expansões aí. Vale muito a pena mesmo. Então agora a gente vai falar um pouco do Marco Polo 2. Então vamos voltar lá para o browser para mostrar para vocês aqui. maximizar aqui a tela do browser, que é o seguinte, gente. Vamos dar uma olhada lá no BGG como é que está o... Ô, meu Deus do céu. O mouse não está querendo me ajudar hoje, não. Aqui na tela do BGG, como que está... aqui, ó. A tela do BGG, como é que está a colocação é que esse jogo ainda não foi lançado. Então o que acontece? Geralmente o jogo, quando ele é lançado, a tendência dele é subir no ranking. Porque aí a pessoa começa a jogar, começa a votar, porque esse ranking aqui, na verdade, ele é baseado na opinião dos visitantes aqui do site. Então, por enquanto, ele está na posição 2.300 ali do overall, né? Que é o ranking geral aí. A nota dele é 8.1, é uma excelente nota. Ele é de 2 a 4 jogadores, 60 a 120 minutos. A gente sabe que esse tempo aqui geralmente não está muito acurado, né? Porque... Talvez para esse jogo Marco Polo 2 esteja, mas para o anterior realmente não condiz com a realidade, porque demora, tá? Demora. Grau de complexidade mediano. E já tem, ó. Tem bastante foto. Aqui eu vou mostrar algumas fotos também daqui a pouco. E ele tem bastante vídeo já. Esse aqui que eu falei que é do Tom Vest, ó. Esse aqui é o vídeo que eu mais gostei, tá? Que ele explica direitinho as regras, aí tal. Mostra o jogo. E aí tem manual aqui, só que o manual está em alemão, cara. Aí fica difícil de ler, né? Alemão não se entende nada. Eu não entendo nada de alemão. Então, é... O jogo vai ser lançado, a pessoa está até perguntando quando que vai lançar, tal. Os caras estão falando que vai lançar no primeiro trimestre de 2020, aí. Vamos ver, né? De repente, o jogo original foi trazido pela Devir aqui para o Brasil. Eu não sei se vai ser trazido pela Devir também a outra segunda edição. Aí é torcer para quem realmente venha. Aí fica a dúvida cruel, né? Será que eu fico com os dois? Será que eu não fico? É difícil de dizer, viu? Bem complicado. Então, vamos dar uma olhada em umas fotos aqui que eu reservei para vocês, ó. Ele tem algumas regras diferenciais aqui, por exemplo, essa tela aqui, ela mostra que você pode fazer pontos de vitória de acordo com as guildas, né? Porque agora cada cidade tem um símbolo de guilda. E isso aqui é meio apelão, porque se você colecionar todos os símbolos de guilda, se você tiver um outpost, sei lá, um posto avançado em cada uma dessas, você pode chegar até 43 pontos de vitória. Então, tem gente criticando isso aqui, falando que, meu, você se mata aí no jogo para fazer um monte de pontos de vitória, de repente, teu companheiro de jogo vai lá, coloca todos os outposts e faz 43 pontos de uma vez. Então, sei lá, o pessoal não elogiou muito essa parte aí. Em termos de componentes, as moedas continuam iguais, mas aí dá para ver que os camelos, tá? Lembra que tinha uma diferenciação entre o camelo que vale 1 e o camelo que vale 3? Ou um ouro, 3 ouro. Então, agora ficou bem evidente, porque eles fizeram umas peças bem maiores. Os meeples aqui, tem esses meeples novos aqui. Esses verdinhos, que agora acabei esquecendo o nome da pedra. Eu não sei se é safira, ou o que que é. Eu vou olhar aqui depois para vocês, que agora me fugiu. Mas é um componente novo que aparece no jogo. E olha só, que é tipo um coringa, tá? Aquele componente ali. E olha só que interessante, o viajar, ele tem 3 espaços agora de alocação de dados. Olha, você pode usar sem pagar. Só no primeiro aqui que você paga 2 moedas. Nos demais, você só põe os dados e anda. Diferentemente do primo, do parente, o pai dele aqui, original, o Marco Polo, né? E para você ser o first player, você tem que colocar no terceiro lá. Então, aqui está a visão geral do tabuleiro, é bem rebuscado, muito colorido, cheio de opções. Você pode distribuir dados para tudo quanto é lado do tabuleiro aí. O pessoal também reclamou um pouco, achou muito bonito, mas achou muito confuso. Porque agora tem símbolos de guilda, tem onde você colocar os dados pretos ali, também ainda continua um conceito de dado preto, tem a parte da guilda ali no canto esquerdo, tem ainda a favor do Kahn, tem todos aqueles conceitos que tinha no primeiro, o Marco Polo, também tem aqui. Só que ele ficou bem confuso de visualizar. E aí tem um marcador de rodada aqui agora. Lembra a área do mercado? Então a área do mercado está mais expansiva, está mais dinâmica. Então essas tiles de baixo aqui vão mudando. Então é um marcador de rodada. Você tem até 5 rodadas, se não me engano, para terminar o jogo. Lembra que no outro também acho que era 5, quando acabavam os contratos. Aqui é por componente do mercado aqui. Então você troca todas essas tiles de baixo do mercado e você pode usar aquele novo componente ali que eu esqueci o nome dele. Eu já vou lembrar que é essa verdinha aqui. Então você usa para fazer o comércio ali. E aqui desse lado esquerdo é onde estão as guildas. Então você aloca a dada ali e pega essas pecinhas de guilda que estão desse lado aqui. Deixa eu até tirar minha carinha da frente aqui. Tem essas pecinhas de guilda aqui. quando você cumpre o preço que ela paga você vira ela do outro lado e ela tem um benefício automático que fica válido para você a cada novo turno a cada turno de jogo que você vai jogar. Então tem vários elementos novos no jogo. Várias coisas legais. Cara, ficou legal o jogo. Ele destravou bastante. Ficou mais dinâmico. e mais interessante. Então eu não sei. Aí é a opinião. Será que vale a pena de repente vender o que eu tenho aqui? Porque eu tenho uma paixão muito grande para esse jogo aqui. É um dos jogos da minha coleção que eu não tenho coragem de desfazer. Ele está até com o insert da Bucaneiros que deixou ele muito mais organizado. E eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu não joguei o outro ainda. Talvez quando eu jogue o outro eu me apaixone pelo outro. mas são dois jogos iguais mas ao mesmo tempo diferentes. Se você tem um perfil colecionador obviamente você vai querer ter os dois aí na sua coleção. Se você tem um perfil de uma pessoa que gosta de fazer distinção dos jogos para ter maior variedade de repente você vai querer o novo. Se desfazer desse você vai querer o novo. Agora se você é um jogador que vai comprar o Marco Polo pela primeira vez talvez seja mais indicado você já comprar o Marco Polo 2 assim que ele for lançado porque ele realmente é um jogo muito mais dinâmico e para algumas pessoas pode parecer mais simples de se jogar porque ele não é tão travado. Esse daqui ele dá umas travadas meio de vez em quando que você fala puta meu deixa eu pensar aqui porque agora não sei o que eu faço ou eu viajo onde é que eu vou colocar meu dado então fica aquela coisa do meio quase um brain burner aí para queimar a pestana mesmo. Então aí vai decidir vai de vocês decidirem o que é mais interessante para vocês. Mas eu quis fazer esse comparativo aqui porque é um jogo que eu gosto bastante e gostaria que vocês também tivessem esse conhecimento dessas minis mansões que o Marco Polo original possui no mercado internacional que às vezes as pessoas não sabem. então achei interessante mostrar para vocês isso daí e fazer um comparativo com esse novo Marco Polo 2 que chama ali está em alemão de novo nossa in auf trage des kann meu Deus do céu é uma coisa de luz deixa eu ver aqui na ludopédia vai gente que eu estou devendo para vocês o nome do novo componente deixa eu ver se eu acho aqui na ludopédia o nome do novo componente Marco Polo 2 acho que é assim que está não é o Marco as viagens não pô esse aqui é o original não confunda companheira de Marco Polo secretamento é até aqui na ludopédia as minis expansões que eu falei Secrets Paths The New Characters aqui ó esse que é a expansão e aqui não tem a tradução eu queria mostrar para vocês a tradução as viagens as viagens de Marco Polo os caminhos de canha agora eu já não lembro mais o que é isso aí inclusive tem até um review aqui vou até mostrar cara tem um pessoal aí que anda fazendo review eu gostei muito do review desse cara aqui meu gostei bastante vai fazer propaganda aí do propaganda gratuita é tipo um blogzinho que o cara tem aquele só faz reviews em inscritos gostei bastante eu li aqui achei muito interessante se quiser dar uma olhada lá como é que é o nome do componente cara fiquei curioso agora para saber isso aí ah são a Jade é isso o nome da pedra é a Jade então essa Jade ela funciona como coringa tudo que você quer fazer você pode trocar para mercadoria você pode usá-la para fazer comércio você pode fazer um monte de coisa com essas peças de Jade então cara olha vale a pena vocês analisarem com calma eu já estou analisando aqui mas eu acho que eu vou querer ficar com os dois tá acho que eu vou querer ficar com os dois na minha coleção mesmo porque uma coisa não tem nada a ver com a outra esse jogo aqui é um aquele jogo é outro obviamente se você tiver um novo esse jogo aqui vai ver menos mesa talvez né mas eu lembro só para fazer um último parênteses aqui eu levei uma vez na casa do meu irmão para jogar o Marco Polo meu sobrinho ele já é mais chegado nesses board games ele consegue raciocinar melhor o meu irmão ele não está acostumado né então eu já causei uma má impressão nele porque a gente primeiro jogou o Terraform em Mars e depois eu levei o Marco Polo lá que eu achei que supostamente seria mais leve nossa deu um nó na cabeça dele lá ele não sabia que ação tomar porque são tantas opções ele falou meu o que eu faço agora cara não sei o que eu faço aqui então toma cuidado achar que esse jogo aqui é um jogo fácil de jogar de repente o Marco Polo 2 pode até ser mas não sei são jogos assim extremamente complexos para quem não está acostumado a jogar board game tá então fica a dica aí do Mr. Emerson espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê um like não deixe de se inscrever no canal como de costume tá para a gente crescer juntos e é isso gente até o próximo vídeo obrigado aí pela paciência boa noite que eu estou filmando a noite aqui em casa e até o próximo vídeo beleza gente Mr. Emerson agradece de coração mesmo valeu abração para todos tchau até mais ver tchau 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 tchau